Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo um princípio que se você aplicar ele na sua vida é impossível você não ter sucesso. É impossível você não ser feliz, atrair coisas boas para a tua vida, crescer de forma gradativamente aplicando esse princípio que eu vou te ensinar. Se você aplicar isso na tua vida, eu garanto para você sucesso e crescimento contínuo. A gente chegou no 14º vídeo dos 25 princípios do sucesso. Já foram 13 vídeos onde eu compartilhei técnicas, ferramentas, estratégias, princípios de sucesso que eu aprendi com os melhores do Brasil e do mundo nesses últimos 3 anos, investindo mais de 100 mil reais em treinamentos. Eu estou compartilhando essas técnicas e estratégias nessa sequência de vídeos. Se você não está recebendo a série completa ainda, eu deixei um link, vai estar aqui embaixo na descrição, se você estiver no YouTube ou aqui em cima no Facebook. Procura o link ali, clica, entra no meu site e se inscreve para você receber a série completa no seu e-mail. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber no seu e-mail. E nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre esse princípio, que se você aplicar só ele, não aplicar os outros 13, mas aplicar só ele, a grande chance é que você mude completamente a sua vida. De tão poderoso que esse princípio é, de tanta diferença que ele traz para a vida das pessoas. Para que você entenda esse princípio, eu vou contar uma história para você. Tinha um magnata da época de 1915 ali, chamado Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo. E ele chamou um jornalista, ele chamou esse jornalista e ele falou assim para ele, olha, eu tenho uma missão para você. E talvez você não vá ganhar dinheiro com essa missão, mas você vai deixar um legado, você vai fazer a diferença no mundo com essa missão. Eu vou te dar acesso às pessoas mais ricas do mundo, mais poderosas, aquelas que têm mais resultado nas suas áreas, no esporte, empreendedores, na profissão. Eu vou te dar acesso a essas pessoas e você vai entrevistá-las e entender o que elas têm em comum. Por que essas pessoas têm o sucesso que elas têm? Por que elas ganham o quanto ganham? Por que o relacionamento delas é como é? Ele falou, toma, essa é a sua missão e ele preparou. Andrew Carnegie preparou uma carta, um acesso, convidou essas pessoas, falou o que ele estava fazendo. Ele falou, olha, eu vou mandar essa pessoa para entrevistar você. E essa pessoa que ele chamou era Napoleon Hill. Napoleon Hill, que escreveu A Lei do Triunfo, um dos livros mais vendidos do mundo hoje, que tem transformado milhares de vidas, vários treinamentos se baseiam no que Napoleon Hill escreveu. E ele foi entrevistar essas pessoas, ele teve a oportunidade de entrevistar 6 mil pessoas. E dessas 6 mil, ele conseguiu entrevistar 500 que eram milionárias e além de serem milionárias, elas tinham uma vida extraordinária. Eram próximas de Deus, tinham saúde, se relacionavam bem com os filhos, com os pais, com as pessoas, doavam bastante, faziam vários trabalhos filantrópicos, faziam a diferença, elas tinham sucesso em todas as áreas da vida. Elas não eram só milionárias, mas como tinham sucesso em todas as áreas da vida, e eram completamente felizes. E ele começou a olhar e ver o que essas pessoas tinham em comum. E ele encontrou em todas elas um princípio básico em comum. E esse princípio que ele encontrou, que todas elas tinham, se chama gratidão. Essas pessoas, ele viu que essas pessoas eram gratas, elas verbalizavam gratidão. E não só gratidão de agradecer pelas pessoas, agradecer pelo porteiro que abriu a porta do condomínio, agradecer pelo empregado que limpou a casa, agradecer por um favor, agradecer por tudo. Não só agradecendo por todas as pessoas que eles tinham a oportunidade de agradecer, mas também ser gratos por aquilo que eles tinham. Eles eram gratos, eles sentiam a gratidão, eles eram gratos pela casa que eles tinham, pelo carro. Eles eram gratos. E olha só, não era grato porque eles eram ricos e eles tinham um motivo para ser gratos. Não, eles iniciaram na carreira, na jornada, mesmo sendo pobres, sendo gratos e isso fez com que eles cresceram. Eles não eram ricos já e por isso são gratos. Olha como a minha vida é maravilhosa, eu sou grato. Não, no começo da carreira, da trajetória de cada um deles, eles já eram gratos. E por isso eles atingiram um sucesso, um nível de felicidade em todas as áreas da vida. E eles verbalizavam isso, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pela minha saúde. E ele falava isso de uma forma constante. O que acontece quando a gente é grato? Quando a gente é grato, se a gente verbaliza a gratidão, olha o que acontece. Quando eu verbalizo, eu falo assim, olha, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato porque eu tenho todos os dedos da mão, eu sou grato porque eu consigo enxergar quando tem pessoas que não conseguem, eu sou grato porque eu tenho uma coberta, uma cama para dormir, para me cobrir, enquanto muitas pessoas estão passando frio. E eu começo a agradecer, eu agradeço porque eu tenho comida todos os dias e eu começo a falar isso, o que acontece? O nosso cérebro, quando você agradece e começa a falar pelo que você é grato, ele foca naquilo que você tem na sua vida. E tudo aquilo que você foca, expande na nossa mente. E quando eu começo a procurar motivos para ser grato na minha vida, o que começa a aparecer na minha mente é o quão eu sou afortunado. Quão afortunado eu sou por ter todas essas coisas? E é isso que passa a tomar conta da minha mente agora. Eu passo a ver que eu tenho uma casa, que eu tenho um carro, que pode estar ruim, mas ele me leva para onde eu preciso. Tem pessoas que estão pegando ônibus, estão tomando chuva, que gostariam de ter um carro, e um carro todo quebradinho, batidinho, e não podem ter isso. E aí eu passo a agradecer, eu agradeço pela minha esposa, eu agradeço por ela preparar comida para mim, por ela ser minha companheira, por ela estar junto comigo, por ela me apoiar, por ela trabalhar, por ela sustentar meus filhos, por ela... E vou agradecendo pelo meu filho, pela saúde dele, pela escola dele, agradeço, agradeço, agradeço. E isso passa a tomar conta da minha mente. Eu começo a ver quão feliz eu sou, que eu não tenho motivos para reclamar. Robert A. Emmons, o maior especialista hoje da ciência da gratidão, PHD da Universidade da Califórnia, ele fez uma pesquisa, ele tem um livro, Agradeça e Seja Feliz, e vários outros artigos, onde ele prova o efeito da gratidão na vida das pessoas. É o maior especialista na ciência da gratidão. E ele fez uma pesquisa e no livro dele ele fala que as pessoas que são gratas, que elas verbalizam gratidão, elas são, elas produzem sentimentos de alegria, felicidade, amor, era algum outro aqui, escrevi felicidade de novo, e otimismo, elas produzem esse sentimento nelas de forma constante, elas conseguem se relacionar, no livro ele fala que elas conseguem se relacionar de duas a quatro vezes melhor com o próximo, que elas aumentam o índice fixo de felicidade delas em 25% e dormem melhor à noite, sendo gratas. E ainda nos protege de sentimentos, a gratidão nos protege de sentimentos como inveja, ressentimento, ganância e depressão. Uma pessoa grata é impossível ter depressão, porque o foco da mente dela só vê o que ela tem de positivo, que é o contrário da depressão. A depressão a pessoa só vê o que está de ruim na vida dela, os problemas, ela fica imersa nos problemas na vida dela, no sofrimento ou no passado, ou na ansiedade do futuro e coisas negativas acontecendo. A pessoa que ela é ingrata, que ela não verbaliza a gratidão e ela reclama, a pessoa que reclama, ela reclama do trabalho, ela reclama da empresa, ela reclama do carro, ela reclama... Quando a pessoa reclama, o que acontece? Daquilo que ela reclama, começa a tomar foco da mente dela, tudo aquilo que você foca, expande, e ela começa a ver agora tudo o que está de ruim na vida dela. E quando eu começo a ver o que está ruim, eu começo a produzir sentimentos negativos, porque eu só vejo os problemas na minha vida, eu só vejo aquilo que está ruim, eu só vejo o meu carro, que não é o que eu gostaria, eu vejo a casa que está com algum problema, eu vejo que eu não estou ganhando o quanto eu gostaria, e aquilo vai produzindo sentimentos ruins, eu vou me tornando uma pessoa amarga, negativa, pessimista, e isso vai levando eu para um ciclo negativo, um ciclo nocivo, destrutivo, onde eu reclamo, e quanto mais eu reclamo, mais coisas negativas eu atraio para a minha vida, e mais coisas negativas eu vejo, e pior eu me comporto, e menos eu me motivo. Agora, se eu começo a agradecer, eu começo a ver quão positivo eu tenho, olha, eu tenho um trabalho, pode ser que não está como eu gostaria hoje, mas eu tenho uma oportunidade de trabalhar, de ter o meu salário, de poder investir em mim também para buscar crescimento, e aí a pessoa começa a ver isso, começa a produzir o que? Felicidade, alegria, sentimentos positivos, e a pessoa quando está em um estado positivo, ela se comporta melhor, ela é mais criativa, ela busca a solução, ela faz acontecer, porque ela está motivada e ela quer fazer acontecer na vida dela. Então, se você quer ser de fato feliz, atrair tudo de bom para a tua vida e realizar mais, estar constantemente motivado, seja grato, abra sua boca e verbalize, faça exercícios diários, esse é um dos exercícios que eu passo nas minhas palestras, no meu seminário de inteligência emocional de dois dias, sábado e domingo, nas palestras, treinamentos, coaching individual, eu passo esse exercício todos os dias, fale 20, 40 motivos de gratidão, eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato pelo ar que eu respiro, eu sou grato pelo motorista que me leva até o meu trabalho, e fala isso, porque falando isso, o que você é grato, aquilo que você tem de gratidão na tua vida, vai tomar o foco da tua mente, o que você tem de positivo, isso vai produzir um sentimento em você, de alegria, de felicidade, e você vai começar a se comportar e ter novos resultados na tua vida, aplicando esse princípio. Tem um versículo que diz, que não fazesse, eu não sei se é 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 10, que diz, não fazeis como alguns, que reclamaram e murmuraram, porque esses, esses certamente foram destruídos pelas mãos, pelas mãos do anjo destruidor, diabo, demônio, em outras, ou em outras traduções, a pessoa que vive reclamando, lamureando, murmurando, ela está de mão dada com o mal, destruindo a vida dela, olha para você ver uma pessoa com uma vida destruída, olha para você ver como ela reclama, como ela está insatisfeita, olha para você ver o ciclo negativo que ela entra fazendo isso, agora olha para as pessoas que têm sucesso, o otimismo, a positividade delas, a gratidão na vida delas, e você vai ver a diferença daquelas pessoas que são bem sucedidas, crescem e realizam, daquelas pessoas que estão vivendo uma vida limitada, e de sofrimento. Então, se você quer ter sucesso, de fato, começa a ser grato na tua vida, grato às pessoas, grato àquilo que você tem, grato àquilo que você ainda vai ter, grato àquilo que você não pôde ter, porque se você não pôde ter, foi por algum motivo específico, então faz isso, que eu garanto para você, que você vai ver uma nova história, aplica esse exercício, começa hoje, fala aí, escreve 10 motivos de gratidão na tua vida, escreve 20, começa a partir de amanhã, a hora que você acordar, indo para o trabalho, fala 20, 30 motivos de gratidão, que eu desafio você não mudar o foco da tua mente, eu desafio você não mudar o seu estado de felicidade, fazendo isso, eu desafio você comentar esse vídeo, falando, eu apliquei a gratidão na minha vida, e não estou vendo o resultado, então, eu espero que você tenha gostado, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, comenta aí, o que você está achando da série, se você vem me acompanhando, se você vem me acompanhando, eu te agradeço, muito obrigado, se você já comentou algum vídeo, eu agradeço por você estar acompanhando, já são milhares de comentários nos vídeos, milhares de pessoas acompanhando a série, eu sou muito grato a você, porque se não fosse você estar acompanhando, eu não estaria tendo motivação para estar fazendo esses vídeos aqui, então, deixe o seu comentário, eu fico muito feliz quando eu leio o comentário, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível, e eu fico muito feliz, isso me motiva a continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque eu realmente quero ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser, eu acredito nisso, isso aconteceu na minha vida, e eu quero levar isso para as outras pessoas, então, compartilhe, se você puder compartilhe, marca os seus amigos, marca as pessoas que você gostaria de ajudar com esse conteúdo, no seu comentário, ou compartilhando, você está ajudando aí a gente propagar uma mensagem, que pode mudar a vida das pessoas, e se você quiser participar de uma palestra online comigo, ou presencial, se você for da região de Campinas, ou de São Paulo, tem pessoas vindo agora de Bauru, vindo pessoas de São Bernardo, pessoas viajando duas, três horas para assistir uma palestra presencial comigo, na região de Campinas, aqui, Valinhos, ou você é muito distante, quer assistir uma palestra online comigo, você quer estar online, vendo uma palestra que eu tenho transformado milhares de pessoas já, mais de 10 mil pessoas presencialmente, eu impactei com essa palestra, pessoas parando de fumar, de beber, de usar droga, emagrecendo, melhorando o relacionamento, voltando a morar junto, porque estava separado, pessoas sendo promovidas duas vezes no ano, pessoas tendo a sua vida completamente transformada, falando em público, tendo resultados em todas as áreas da vida, acreditando em si mesmo, fazendo acontecer, buscando sonhos, realizando, só com a minha palestra, pessoas tendo a vida completamente transformada, se você quer participar dessa palestra comigo, seja ela online ou presencial, eu deixei um link, que vai estar aqui na descrição do vídeo, se você estiver no Facebook, aqui em cima ou aqui embaixo no YouTube, clica lá e coloca o seu nome e e-mail, que quando for ter essa palestra, você vai ser avisado, você vai ser avisado, você vai poder fazer seu cadastro, você vai ser avisado sobre a data da palestra, o dia, o horário, para você estar com a gente, e eu com certeza, com certeza, tenho certeza que você vai aprender coisas extraordinárias para a tua vida, para ter muita transformação, então minha gratidão a você, eu te desejo muito sucesso, um forte abraço!